Opa, vamos a mais um gameplay Agora com o Asphalt 8 Eu tenho que tomar cuidado na hora de estar jogando Que eu posso tampar o microfone E dar só um som abafado, tipo assim, quer ver? Descobri o microfone, viu? A bosta fica Mas é, então vamos lá O som não tá ligado no meu celular Tá ligado com a caixinha de som A caixa que eu comprei da Harman Kardon Muito bruta a caixa, quer ver? Música Dá-me ligado na caixa Música Música ELE Pá Essa caixa aqui, ó, mano, é boa pra caralho Faz um som muito, muito massa. 700 contas. Uma brincadeira dessa aí. Então vamos lá. Câmera. Hipotec, né? Cintureta, salta e uma corrida com o carro pra cima. Termina o evento, corrida, tempo. Tem que comprar essa boxe? Ai, meu pescoço. Tem que comprar também, não tem dinheiro. Ah, comprei duas coisas bem feitas, né? Vamos lá. Tem que dar minha Lamborghini, meu Deus. Mais um foda, hein? A caixa de som é portátil, tá? E ela faz um som estrondoso. Ela é muito top. Não tá no último não, por causa senão eu acho que ia bafar minha voz, menos tudo bem. Ai, não tem que pegar. Então, eu vou pegar agora. Não tem que pegar, não tem que pegar, não tem. Não tem que pegar, não tem que pegar. Aê! o 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